Fala aí meu querido, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marlon Marques. Nesse vídeo aqui, cara, eu quero te falar uma pergunta que vem surgindo muito nos comentários dos outros vídeos que eu já gravei aqui. O pessoal me pergunta, Marlon, como que eu penso na virada? Qual virada? Que tipo de virada que eu tenho que fazer? Como que eu faço para imaginar qual que virada encaixa melhor em cada uma das músicas? Enfim, olha só, eu vou te dar um panorama geral nesse vídeo aqui, baseado em vários conhecimentos, várias experiências que a gente tem ao longo da vida, tá? Mas antes de eu passar esse conteúdo, eu quero só te fazer um convite importante. Mas, claro, antes desse convite eu peço que tu dê um like já para dar uma moral para a gente. Se tu não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa as notificações através daquele sininho para sempre receber em primeira mão os avisos dos conteúdos que vão chegando, que aqui é um bombardeio de conteúdos. Mas o convite que eu ia te fazer é o seguinte, eu não sei se tu já sabe, mas eu tenho um projeto que chama-se fábrica de viradas, né? É o meu treinamento de viradas, né? Ali eu faço de tudo para te aprender e, cara, não tem como tu não evoluir com esse treinamento, né? É um treinamento onde eu ensino todos os truques, todos os segredos para tu conseguir fazer viradas de nível profissional, inclusive nos primeiros dias de estudo, tá? Ali eu ensino, basicamente, viradas de toques simples, todos os rudimentos, toques duplos, rulo de seis, paradidos, assentos e ghost notes, como colocar o bumbo no meio das viradas, como aplicar a técnica do pivô no meio das viradas, tudo isso, claro, não de forma aleatória, mas existe um passo a passo muito bem pensado para realmente facilitar a tua vida na tua evolução, né? E para tu não ficar perdido, né? Senta na batera, às vezes o cara não tem nem muito tempo para estudar, mas quando tu senta para estudar, o cara fica tocando aquilo que já sabe. Então, cara, é muito importante que tu dedique o teu tempo de estudo para tu evoluir todos os dias, estar sempre num processo de evolução e para isso tu precisa sempre sair da tua zona de conforto, tá? E dentro do meu projeto Fábrica de Viradas, eu te ajudo com uma facilidade muito maior, né? É bem diferente de tu pegar só os conteúdos aleatórios, é um lance que realmente tu vai entrar dentro de um programa que vai te evoluir de qualquer forma, não tem como tu não crescer musicalmente, tá? Mas para tu... E aí o que acontece? A gente vai fazer o relançamento desse curso, né? A gente vai fazer o relançamento, ou seja, já existe esse treinamento, mas eu estou regravando todas as aulas com áudio, com vídeo, com outra qualidade, com partituras em todos os vídeos na tela e uma apostila nova. Então, cara, a gente está fazendo um material bem bacana, bem robusto, para te dar uma experiência maravilhosa e que tu possa facilitar a tua vida na hora de estudar. No dia do relançamento, a gente vai estar oferecendo uma oferta super especial para os primeiros alunos. Essa oferta vai durar somente um dia. Então, por isso, cara, é muito importante que tu entre dentro do nosso grupo VIP clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado que está... Vou deixar lá nos comentários, tá? Então, se tu já aproveitava, clicava agora, já entra lá. É um grupo que vai ficar totalmente silenciado, só no momento certo, no momento de a gente te dar as orientações ali, que tu vai receber as mensagens e tal. Então, não é um grupo para incomodar, é só para facilitar a tua vida e te manter informado, tá? Clica lá e depois retorna aqui para a gente continuar o nosso conteúdo. Mas, enfim, olha lá. Falando sobre essa questão de viradas, como eu penso na hora de, por exemplo, estou fazendo um ritmo, cara, que virada que eu vou fazer? Qual tipo de virada? Existem alguns recursos, alguns truquezinhos que eu utilizo, algumas regrinhas, vamos falar assim, porque, cara, é impossível, não tem como a gente parar no tempo, né? Quando tu está fazendo um groove, não tem como parar no tempo para pensar, eita, caraca, que virada que vai ficar legal aqui. Não dá tempo, né? Além de não dar tempo, parte do processamento do teu cérebro está sendo utilizado aqui, tocando o groove. Então, tu já está mais ou menos aqui envolvido em um negócio. Então, o teu cérebro já está ali concentrado, né? E ainda tem que pensar numa virada. Então, tipo assim, se for parar para pensar, cara, é coisa para a nossa cabeça. Então, a única forma de a gente conseguir fazer a virada com uma certa confiança, com uma certa tranquilidade, a única forma é a gente tendo essas viradas gravadas já. Ou seja, os nossos funcionários, que são os nossos membros, né? Que eu costumo dizer, eles já têm que estar treinados. Já está treinado. Eu não preciso pensar. Na realidade, não é bom pensar. Quanto menos tu pensar, mais tranquilidade, melhor. Tu consegue pensar, utilizar o teu pensamento mais para pensar no momento, curtir o momento e usar, assim, te concentrar mais nas tuas viradas, mas o tipo de virada, o tipo de coordenação, a forma de colocar as notas ali, são coisas que tu já tem que estar gravados na tua memória muscular. E aí, como é que a gente pensa para... Quais são as regras que a gente utiliza para fazer um tipo de virada? Primeira coisa, olha só. Tu tem que aprender que existem as subdivisões, né? Então, primeira coisa. Isso é basicasso para qualquer batera, mas eu sei que tem bateras que vê o meu canal aqui que não tem, assim, uma base de estudo. Então, eu já vou te falar. Cara, a gente tem os tempos, né? A gente tem as subdivisões, que são as formas de a gente colocar, distribuir notas dentro dos tempos. A gente pode colocar uma nota em cada um dos tempos, que coincide com a cabeça do tempo, com a marcação do tempo. A gente pode colocar duas notas. Um, dois. Um, dois. Duas notas. Três notas. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, 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 dois. Pode botar seis notas. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Pode botar oito. Seria fusa. Então, isso aqui é um conhecimento básico que é muito importante tu ter. Para a gente ter uma evolução legal. Se tu não tem ainda, é interessante estudar isso daqui. São coisas que eu também passo bem mastigadinho dentro do meu treinamento fábrica de viradas. Mas, enfim. Olha lá. É muito importante tu ter esse conhecimento prévio, porque tu vai saber, cara, olha só. Um reggae combina fazer esse tipo de virada com essa subdivisão. Cara, um sertanejo, pô, combina fazer esse tipo de virada. Pô, um samba, fica muito legal fazer esse tipo de virada aqui, sacou? Esse groove aqui, ó. É um groove que tá puxando uma pegada cestinada. Então, pô, esse tipo de virada. Então, cara, esse princípio básico é muito bom, né? Pra tu saber onde é que tu tá pisando, que tipo de música que é, o que tipo de virada vai combinar. Começa por aí, tá? Lembrando que se tu não tem um conhecimento, uma base legal, tá meio começando a batera. Uma coisa muito importante tu saber é que, por exemplo, as viradas, elas são sempre um momento de preparação pra alguma coisa, né? Então, por exemplo, tu tá tocando um groove. Vou fazer bem simplão aqui, né? Pra exemplificar. Tá fazendo um groove que é uma estrofe, tá? Tá cantando ali, o cantor tá contando a história da música. Aí vai chegar um momento que a gente vai chegar no pré-refrão, né? Aí, um, dois, três, quatro. Aí a gente sinaliza a chegada do pré-refrão, né? Ou seja, que a gente inicia com um prato. A gente sinaliza com uma viradinha. Pum! Aí subiu. Aí às vezes já tá subindo o chimbau aqui, o chimbau tá abrindo. Um, dois, um, dois, três. Ou seja, quando eu fiz essa crescente aqui, eu tô meio que sinalizando pra chamar um momento novo da música. É sempre um chama pro momento novo da música. Virada é isso. É como se fosse uma virada de página. Ó, virou, virou pro outro lado. Virou pro refrão. Virou pra estrofe. A virada vem anterior ao momento triunfal, que seria o momento que a gente bate no prato e a gente começa um novo momento lá. Ó, básico, mas o básico ele precisa ser dito também. E olha só, cada um dos estilos musicais, ele tem a sua linguagem de viradas. Por isso é muito interessante, cara. É muito interessante tu dar uma estudada legal em ritmos diferentes. Inclusive, vou fazer um jabazinho também. Existe um curso meu também, um curso com um valor bem acessível, que tu pode aprender vários ritmos em poucas semanas ali, sabe? Que chama-se Versatile Drums. Pra realmente se tornar um batera versátil. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E no mesmo link, vou deixar lá também, ali no primeiro comentário fixado. O curso chama-se Versatile Drums. Mas, já vou te dar um spoilerzinho. Se tu quiser aproveitar essa grande promoção que a gente vai fazer do meu curso mais completo, Fábrica de Viradas, tu vai poder comprar também. Num pacote, tu vai poder adquirir o Versatile Drums com um valor muito especial. Então, fica a dica, né? Maravilha! Mas, olha só, meu irmão. É muito interessante tu estudar ritmos diferentes, porque cada um dos ritmos tem uma linguagem de viradas diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um reggae. Um reggae, ó. Tu não pode fazer uma virada totalmente quadrada num reggaezinho desse aqui? Tipo assim, ó. Não dá pra fazer uma virada assim porque não combina com o reggae. Dá até dar, né? Nada é impossível, nada é proibido. Mas, cara, não combina. Então, o reggae desses aqui, que tá rolando o swing, tu tem que pensar. Então, tu tem que conhecer mais ou menos quais as subdivisões. Aqui, por exemplo, eu usei uma tercina. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Além de ser tercina, um, dois, três, um, um, dois, três, um, um. Além de ser tercina, que é uma das subdivisões, eu ainda utilizei uns rudimentoszinhos aqui, né? Uma apogiaturazinha, que é essas notinhas antecipando pra dar essa sensação de timbales, né? Fica até mais legal quando a gente tira aqui esse abafadorzinho. Fica mais legal ainda. Fica com mais cara de reggae. Mas é aí onde a gente vai conhecendo a linguagem do estilo, né? Então, eu falei do reggae, mas, por exemplo, aí tu vai tocar um rock, por exemplo, tá aqui um rock quadradão. Existem algumas figuras que funcionam melhor no rock. Tipo, assim, um semicolcheia, que seriam quatro notas por tempo. Um, dois, três, quatro, um, dois. E o rock, ele valoriza muito as cabeças de tempo. Um, dois, três. A gente coloca muitas notas na mão direita, porque ele é uma coisa pesada mesmo. Então, a gente utiliza mais isso, né? Muitas notas em cima da cabeça do tempo, coincidentemente, as notas acabam caindo mais na mão forte, na mão direita, no meu caso, né? Agora, por exemplo, se tu for trabalhar em cima de um sertanejo, o sertanejo é um ritmo mais dançante. Então, os ritmos mais dançantes, é muito conveniente tu aproveitar viradas, onde tu utiliza mais as notas no contratempo. Notas com a mão esquerda, ó. Ao invés de ficar o sertanejo, tá aqui, ó. Ó, sertanejo. Tu não usa muito notas em cima das cabeças de tempo, porque o bumbo já fica lá em cima da cabeça de tempo. Então, normalmente, as viradas mais bonitas, a gente utiliza mais os contras. Em vez de usar a cabeça do tempo, tu usa o contratempo com a mão esquerda. Não é só a mão esquerda, mas tu aproveita bem essa parada dos contras que fica muito bonito, fica muito cantado. Sacou a ideia? Mesma coisa, por exemplo, se tu for tocar um samba. Tu tá ali, ó. Um pagode. Isso aqui é um pagodão, né? Sacou? Então, a gente utiliza muito notas nos contras. Então, aqui eu tô falando de uma maneira mais genérica, mas só pra tu entender, claro, entender e tu... Na realidade, pra tu entender que existe linguagem de viradas, né? Baseado em técnica e baseado em recursos de teoria musical. Não é uma teoria densa, não é nada que tu precisa, sim, estudar muito a fundo a teoria, mas tu precisa ter uma leve compreensão pra tu perceber, boi, essas viradas de reggae se usa bastante de cestina. Se usa bastante de tercina. Pô, que interessante. Ah, tu vai fazer um black music. Sabe? Esse blackzinho que tem esse chimbal de chão, fó. O que que tu vai usar aqui de viradas? Se tu fizer uma virada muito quadrada, tipo, quatro notas por tempo. Ó, um, dois, três, quatro, um. Tá vendo que não fechou? A virada não combina com essa levada. Ó, pacatacatu. Ela choca. O tipo de virada que combinaria com isso aqui? Aqui, a levada do chimbal aqui, eu tô levando uma levadinha cestinada, que é dentro de uma grade, uma subdivisão de seis. Um, dois, três, quatro, seis, 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 quatro, seis, seis, quatro, seis. Sacou? Então a virada vai ter que cair junto mais ou menos, coerente com essa parada Tem que ter esse atrasinho também Que aí dentro da, que eu comentei dentro da subdivisão de seis Um, dois, três, três Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Sacou? Então existe coerência Essas regrinhas, a gente precisa primeiro estudar Não são coisas que tu aprende hoje e aí tu já consegue Ah, entendi, vou lá aplicar Não, tu vai ter que aprender com a tua cabeça e ensinar para os teus membros Existe um processo, tem que fazer o download, tem que ser vivenciado Para depois, ah, beleza, hoje eu já tenho mais segurança para colocar viradas de reggae Para fazer viradas de samba, para fazer viradas de salsa, para fazer viradas de rock Enfim, tu tem que vivenciar esse universo de cada um dos estilos Para tu saber, oh, isso aqui é essa virada combina com isso aqui Não tem outro caminho E obviamente, tu precisa conhecer um pouco os truques Os recursos, as ferramentas que a gente tem para utilizar para construir viradas E é justamente as ferramentas que eu procuro ensinar dentro do meu treinamento fábrica de viradas É o meu treinamento mais completo É ali onde tu vai realmente ter um contato mais próximo comigo Onde tu vai realmente estudar a fundo, um passo a passo Tu vai entrar dentro de um programa e não tem como tu sair daquele processo ali Do mesmo jeito que tu entrou, não tem Tu realmente, tu vai passar para um próximo nível, um outro nível de batera É óbvio que também não adianta só tu assistir as aulas Tu tem que assistir Assistindo as aulas, tu vai ter uma bela compreensão Mas tu tem que botar para cima dos teus membros, né? Tu tem que praticar, que seja alguns minutos por dia ou por semana É muito importante que tu pratique para fazer o download das informações da mente para o teu corpo Mas é impossível tu não aprender com essa metodologia Então eu te aconselho Se tu é um cara que gosta também de economizar um dinheirinho Tu vai pegar uma oferta muito especial Caso tu entre no link que está aqui embaixo, nosso grupo VIP E vai ser logo agora Então não perde teu tempo Já entra lá, não esquece No grupo VIP para poder já receber em primeira mão Oferta especial do Fábrica de Viradas Do relançamento do Fábrica de Viradas, tá? Meu querido, espero que tu tenha gostado mais ou menos dessas ideias aqui De repente, espero que tenha clareado um pouco a tua mente Se tu gostou dessas ideias desse vídeo aqui Não deixa de dar um like aqui para dar uma moralzinha para a gente Se tu não é inscrito no canal, se inscreve Ativa as notificações aí E a gente se encontra nos próximos vídeos aí Tamo junto, um abraço!